Show, show, fight, fight Como no filme, no final, tudo vai dar certo Pensa em mim, eu tô pensando em você e me diz Tudo que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim, eu tô pensando em você e me diz Tudo que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Jéssica, grava aí O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Intimidade e brincadeira, só a gente entende Pra quem fala que não mora é perfeito, eu digo Há muito tempo eu não cresci, o que eu cresci contigo Juntos são balanços da rede, são o seu estrelado O tempo parou, o anselado A noite chega, eu vejo os olhos, é você que eu vejo Como eu queria estar contigo, eu paro e faço desejo Pensa em mim, eu tô pensando em você e me diz Tudo que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim, eu tô pensando em você e me diz Tudo que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Estimidados, brincadeiras, só a gente entende Já quer falar que namorar é perdido, eu digo Há muito tempo eu não preciso, que eu preciso contigo Com o seu pai, com o seu carreiro, sou o seu Bem ao seu lado, a noite chega, eu vejo os olhos É você que eu vejo, como eu queria estar contigo Eu paro e faço um desejo, penso em mim Eu tô pensando em você e me diz Tudo o que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo, penso em mim Eu tô pensando em você e me diz Tudo o que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Jumar os teclados, original! Música E aí